A Polícia Civil do Piauí registrou uma queda de 60% nas ocorrências criminais no centro de Teresina. Os dados resultados da Operação Saturação, deflagrada para combater crimes patrimoniais e a atuação dos lanceiros no centro da capital. É um trabalho fantástico da Secretaria de Segurança Pública, né? É, um trabalho bacana, trabalho aguerrido desses policiais maravilhosos e do secretário Chico Lucas, né? Que tá fazendo aí uma gestão impactante e impressionante no combate ao crime. Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra. Polícia Civil do Estado do Piauí. Eu estava conversando com o delegado Tales Gomes e ele me dizia que nós tivemos uma redução em vários setores de criminalidade no Estado do Piauí, mês de setembro. Nós vamos saber do delegado onde tivemos essas diminuições, portanto, essa queda nos crimes aqui na capital do Estado do Piauí. Delegado, em que áreas tivemos essas quedas? Infelizmente, a maior parte dos arrombamentos que ocorrem no período noturno, da madrugada, aqui no centro, são praticados por esses moradores de rua que fazem uso de drogas. Então, a gente fez um trabalho de abordagem, qualificação dessas pessoas que resultaram, que resultou no cumprimento de oito mandados de prisão desde o primeiro final de semana de agosto. No último final de semana, agora, de setembro, nós cumprimos o oitavo mandado. No mês de agosto, nós tivemos uma redução de 60% comparado com agosto de 2023. No mês de setembro, eu acabei de receber a estatística, nós tivemos uma redução no crime de roubo de 56% e no crime de furto de 46%. Então, é uma divulgação positiva desse trabalho feito pela Polícia Civil, que tem esse reflexo na questão dos arrombamentos, que é a maior demanda em termos de criminalidade aqui na região central. Traficante, latrocida, homicida, assaltante, todos presos na região central, inclusive mulher, que é condenada por roubo, também presa, são pessoas que são tiradas de circulação. Paralelo a isso, essas abordagens, essas qualificações, permitem a gente identificar 100% quem é o morador de rua, porque nós temos ocorrências que o morador de rua é identificado, mas a gente não tem a qualificação. São pessoas até, a gente já abordou pessoas da Bahia, do Mato Grosso, do Pernambuco, estrangeiros, todos em situação de rua, e como eu falei, infelizmente, essas pessoas praticam crimes de arrombamento aqui na região central. E tem morador de uso que você dá um lugar para ele ir morar e ele não quer? Não quer ir, por conta principalmente do uso de drogas, uso de álcool. A gente vê até mulheres gestantes fazendo uso de substâncias, questão de droga, questão de álcool. São abordadas, são qualificadas, inclusive uma foi presa, como eu mencionei para você. É uma situação que a polícia está atuando, mas precisa de uma outra abordagem, que é essa questão de assistência social. E a Secretaria de Segurança já vai incorporar nessa operação, saturação que ocorre aqui no centro, o setor de assistência social da Secretaria de Segurança. Há pessoas, Black, que a gente aborda, que são de outros estados, elas querem ir embora, mas não tem a condição de ir embora, quer voltar para a sua casa, lá no estado que ele mora. E a assistência social, a partir dessa abordagem, a partir dessa informação, vai adotar as providências para fazer esse atendimento. Cada um morar no estado em que ele é oriundo. É uma boa, com certeza. Entrevista com o delegado Tales, na lente, e na tela da TV Atena, TES.